Eu vou usar gambiarra, isso aqui é câmera. Aqui eu estou na rocha, está longe para comprar uma peça, na verdade eu tinha que comprar uma peça com uma luva de corrente, 40 né, eu cortava aqui, com uma brócula de cá, e eu olhei a luva de corrente aqui, aí tampava. Mas como eu não tenho esse recurso agora, eu vou usar a borracha câmera, por conta de borracharia, de cara discreta, de câmera velha, aí eu tinha essa câmera velha aqui, vou enrolar, vamos lá. Está dando roda para pegar a ideia? Está. Agora eu vou enrolando ela aqui. Vai molhar um pouquinho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu não tenho como eu comprar a luva agora, né. Se eu comprar uma luva de corrente, você coloca naquela corda lá, depois eu venho com ela. Vou ir só cortar pedaço do cano aqui, para não trocar o cano todo, né. . . . . . . . . . O caminhão O caminhão O caminhão O caminhão O caminhão O caminhão É o caminhão A góta é para baixo aqui, ó o problema é resolvido agora quando eu for na cidade se eu quiser tirar se eu quiser deixar também eu deixo aqui na colombica eu não preciso tirar a linha do meu corpo para estar procurando a luta de correr eu deixo a borracha aqui tem mais borracha aqui então, levando se você não é inscrito no canal se inscreva no canal se inscreva-se ative o sininho para receber notificações eu agradeço por estar compartilhando o vídeo nas suas redes sociais obrigado aí por estar assistindo o vídeo aí fica essa dica aí de usar essa borracha caso acontecer você tem sítio aí como está comprando assim urgente no lugar de comprar é longe não é perto aí obrigado tchau boa dica aí para a bombinha que leva água para a bomba carneiro aqui ó essa bombinha aqui essa bombinha aqui ó é essa bombinha que tem o primeiro vídeo do canal aí ó ela que funciona sem energia ela bombeia a água lá para o alto lá no era que abasteça a caixa ela funcionando bomba carneiro não gasta energia que é o cano que eu rumei lá lá atrás lá que já estava vazando lá não bombeiava eu me fazia a cabina aí tinha cortado o cano antes aí tinha enrolado uma sacola lá que não deu certo aí eu peguei a borracha tem que ser aquela bombinha aquela bombinha a água cai dentro daquela caixa lá ó aí depois volta aqui vai lá para a pia o banheiro piscando aqui ó o barulho da água não sei se está dando para ouvir eu estou ouvindo o barulho da água caindo lá dentro